E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um videozinho aqui de Happy Farm no nosso canal. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu amigo, inscreva-se no canal, ajuda pra caramba. E por favor, deixa o botão de like aí, porque a gente esquece no meio do vídeo. A gente vê que o conteúdo é legal e acaba esquecendo que a gente fica muito interagindo ali no vídeo, tá bom? E hoje galera, vamos falar das formas mais baratas de você upar sua fazenda, tá? Então vou trazendo dicas de formas realmente baratas pra você poder upar sua fazenda. Lembrando que esse vídeo não trata-se de dicas de investimento, tá bom? Então eu tô demonstrando o que eu estou fazendo. E se você se sentir seguro e confiante pra você entrar no jogo, seja fiel, chega e vai, tá bom? Se você ainda não está no jogo, eu te convido a fazer parte e o canal paga a sua entrada. Se você não gostar do jogo, você não perde nada, tudo bem? Então, o link do jogo vai estar na descrição, o link do WhatsApp e também do nosso grupo vai estar na descrição. Entra lá, me chama e a gente conversa. Ou até mesmo coloque todas as suas dúvidas aqui no comentário, que a gente vai poder te ajudar das melhores formas possíveis. Vamos lá, pessoal? Fazendinha online. Vamos jogar nossa webcam pra cá, que é mais legal. Vamos lá, pessoal? Atualmente, minha fazenda, ela está com 16 plots, tá? Então essa conta aqui é uma conta que eu fiz para mostrar pra vocês e a gente ia alavancando com as dicas do jogo do dia a dia. Então essa daqui a gente vai avançar do dia a dia. Eu ganhei 3 milhões em moedinha dos vídeos que eu fiz pra própria plataforma, tá bom? Vou deixar um vídeo aqui em cima de como você fazer. Cara, mamata, beleza? Mamata. Você só precisa gravar um vídeo de 1 minuto e 5 segundos, não precisa falar, você só precisa deixar a música do jogo ativa, não pode demonstrar cassino. Eu não posso clicar aqui, por exemplo, no Good of Health, que é um cassino. Os únicos jogos que eu posso clicar é a Fazendinha ou o Joguinho do Peixe. E eu tenho que demonstrar o meu ID, tá bom? Eu clico aqui e você tem que me demonstrar o seu ID. É as únicas regras que você precisa fazer. Aí lá no título, na descrição do seu vídeo, você vai colocar esse link aqui, que é o seu código de convite. Lembrando que isso aqui não é o meu código de convite, isso aqui é da conta que eu demonstro pra vocês. Meu código de convite é esse 784288, tá bom? Então você copia aqui e você coloca lá na descrição do seu vídeo. Ou em cima, enfim. Você tem que postar no Facebook, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no YouTube, tá bom? São 3 lugares e cada um vai te dar 1 milhão e meio. Isso já acelera a sua Fazendinha e se você colocar a ponta na ponta do lápis, no início já é 11 crops. Tá? Então você chega aqui e você já vai chegar 11 crops só de você fazer isso de graça. Isso é 45 reais que a gente dá, 4 milhões e meio de moeda, tá? Vamos lá. Eu tenho 4 milhões aqui e ontem, no vídeo de ontem, eu ativei o VIP 2, né? Que é onde eu consigo ter um subsídio de falência um pouco maior. Então, todo dia eu estou ganhando 300 mil moedas agora, tá bom? E tem uma coisa que fica escondida dentro do jogo. Quando eu venho aqui em caixa de presente, eu tenho essa oferta que aparece para mim. Eu compro um cartão semanal e um cartão mensal. Quando eu fecho, aparece essa oferta para mim, tá bom? É de jogos de início, né? São Fazendas de início. Eu ganho 2 milhões de ouro, 2 terras comuns e 3 milhos, tá? 2 milhões de ouro na ponta do lápis. Eu consigo comprar 5 plantações, 5 fazendinhas e mais 2 terrinhas, tá bom? Então, eu consigo ir 7 terras, 7 plots somente nessa compra. E essa é uma compra de 20 reais. Só sendo um adendo, galera, esses 20 reais aqui, eles não vão para o seu VIP. Então, isso aqui não conta. Se você quiser comprar esses 7 reais aqui, eles não vão contar para você entrar no seu VIP, tá bom? É para você comprar. Só clicou em comprar, vai gerar um QR Code. Vamos colocar aqui. Enquanto eu estou colocando aqui, você já ajuda aí a gente deixando o likezão. Deixa o like aí para poder fortalecer. Então, pagar com QR Code. A gente coloca o QR Code na tela. Então, já vai começar o pagamento, tá bom? Já vai começar o pagamento. E assim que bateu, pagou aqui, acabei de pagar. Assim que bateu o pagamento aqui, já vai cair os seus 2 milhões e mais as suas terrinhas, tá bom? Só lembrando que não é dica de investimento, galera. Eu estou fazendo isso pela minha conta em risco. Vamos lá. Já caiu 2 milhões, 2 terras e 3 milhos. O que eu faço? Qual a estratégia que eu faço, galera? Quando eu tenho dinheiro, tá? Vamos lá. Upgrade. Ok. Vamos lá. Mais um. Ok. Então, quando eu tenho dinheiro, eu upo. Compre uma vaca. Não quero comprar vaca agora. Vaca é muito caro. Quando eu tenho, sempre que eu tenho dinheiro, eu tenho 400 mil, eu sempre compro terra, tá? Eu sempre compro terra. Então, aqui já estamos com mais da metade da nossa fazenda ativada. Então, eu clico aqui agora. Se vocês viram, é um monte de semente que eu tenho estocada. Por que eu tenho esse monte de semente? É quando acaba, né? Quando o dia está chegando no seu final, assim. Chega lá 8, 9, 10 horas da noite que eu não vou jogar mais. Ou eu não tenho mais plantações para fazer. Ou eu não tenho mais nada para fazer. Eu compro o resto do meu dinheiro. Eu deixo ele em zero, né? Eu deixo o mais próximo de zero possível. Porque eu vou lá e utilizo o meu vídeo de subsídio de falência. Se você não sabe o que é subsídio de falência, dá uma olhada no vídeo de ontem, né? Mas é muito simples e qualquer coisa é só colocar no comentário aí também que eu te ajudo em relação a isso. Então, eu vou pegar e pronto. Vou plantar tudo. E vou usar todo esse dinheiro que eu fiz. Igual aqui, sobrou 10 mil. Só que eu tenho mais uma colheita daqui a 4 horas. Então, essa colheita daqui a 4 horas não vai dar 400 mil também. Porque eu tenho 8, 16, né? 16 vezes 12, eu tenho 216 mil só. Então, tudo isso que eu comprar aqui, eu provavelmente vou gastar em sementes. Para a gente poder utilizar também, aproveitar o máximo. Sempre quando você concluir, aparece alguma coisa aqui em cima, tá? Então, você sempre vai ganhando. Comprei aqui, ganhei mais 2 milhos. Isso já dá uma economia. Ganhei uma semente aqui em cima. Aqui em tarefas agrícolas, aparece... Ó, ganhei 3 mil de ouro. 3 mil de ouro. Aqui eu ganho entrada lá no jogo de joguinho do peixe graça. E ganhei mais 3 mil de ouro. Então, aqui já juntamos 19 mil de ouro. Eu vim aqui no joguinho do peixe, que é o joguinho mais legal que tem. Vamos lá. Clash Fishing. Estou com 19 mil, hein, galera? Estamos entrando com 19 mil. Entrei aqui no Tubarãozão, no primeiro. Primeira coisa que eu faço quando eu entro é eu entender aonde que eu estou. Então, eu estou aqui no meu cantinho esquerdo. Segunda coisa que eu faço é colocar a minha pontuação em 1. Então, eu vou colocar a minha câmera aqui para cima, para não ficar sujando para vocês. Quando eu venho em Gift Collection, eu já consigo coletar 5k de ouro. E eu já vou lá e coleto e já ganho também mais 100 diamantes. Tá bom? Aí eu já vi aqui que eu ganhei também uma esquizinha do meu raiozão aqui. Aí eu vou ver as minhas missões. O que eu tenho que fazer? Faço uma recarga. Foi aquela que a gente fez ali, né? 200 diamantes. Então, eu já venho aqui e já ganhei mais 5k de ouro. Lembrando, não é dica de investimento. Você não precisa fazer a sua recarga. Aí eu vou ver o que eu tenho que fazer, né? Geralmente, aqui eu uso o cartão de item 5 vezes. Aí eu vou ganhar esses 10 poder de raio. Quando eu consigo aqui 100 em poder aqui de missão, eu ganho mais ouro, né? Então, é muito importante a gente sempre ficar atento aos ourinhos. Ó, vamos lá. Você tem a missão aqui. Já vão... Aí isso, já vão deixar ali. Porque eu já atacando aquela lagosta dourada, eu já mato os peixes dourados. Então, peixe dourado também tem missão. Eu vou lá e já congelei a tela, porque eu quero matar aquele peixe dourado ali. E já vou vim. Nossa, que demora, velho. Aquela ali eu fui azarado, hein? Fui azarado. Opa, já viemos aqui para o próximo. Porque tem a missão também de você atacar... Eita. Cadê meu mouse? Aqui. Porque tem a missão também de você matar 5 peixão dourado. Vamos atacar aqui. Vamos, 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 ataca. Ixi. Não, tá aqui. Beleza. Vamos atacar esse peixe dourado. E a gente vai completando as missões. Ó, ataquei mais um. E a gente fica esperando os peixes dourados aparecendo. Que a gente vai completar a missão de atacar peixe dourado, né? E de usar... Opa, tem mais uma aqui, ó. Ó, pronto. E a gente já tá fazendo também a missão dos itens, tá bom? A gente já tá fazendo a missão dos itens. Opa, eu acho que eu dkaesso, hein? Eu acho que eu dkaesso no granão no rei do mar. Eu dkaesso no rei do mar, hein? Caraca, essa não foi nem por maldade. Não queria dar o KS. Vamos lá. Continua atacando. Beleza. Eu não sei. Ah, tá. Eu cliquei. Beleza. Vamos lá. Cara, se eu tivesse um X300 aqui, eu teria ganhado muito dinheiro. Ó, fez. Foi uma mega win. Se eu tivesse um X300 aqui, eu tinha ganhado muito dinheiro. Ó, vamos ver como que tá a nossa missãozinha aqui. Lagostinha sendo atacada, sendo pulverizada. Vamos aqui, toca, atacar mais um pouquinho. Opa, vai aqui no peixinho. Ó, missão. Ganhei aqui, eu capturei o rei do mar. Foi aquele KSzão que eu dei. 5 mil. Ganhamos mais 5 mil. Uso itens aqui, que foi aquele que a gente fez, tá bom? E pegue um peixe especial. Maravilha. Olha aí. E temos mais um aqui, ó. Pegue três peixes dourados. Não era nem cinco. Era três. Então, já ganhamos bastante coisinha. Já ganhamos mais 20 diamantes. Qual é o próximo aqui? É esse 5. É o de 100. Então, a gente vem aqui e vê o que nós temos. Ó, consuma qualquer número de diamante uma vez. Ó, o que eu faço? Eu venho nesse X2 aqui. Ah. Ou venho nesse. Ah. Onde que eu gasto diamante? E, ah, eu viajei. É porque quando você não tem mais poderes, né? Quando você não tem mais poderes, Você consegue ativar o diamante. Aí, tu chega lá e gasta no diamante mesmo. Pera aí, rapidão, galera. É. O diamante é isso mesmo, galera. É quando a gente tá com... Quando acaba as skills aqui e eu consigo gastar diamante. Qual que é a outra coisa que nós podemos fazer? É... Opa. Vamos lá. Isso, beleza. Deixa lá no peixinho. Ó, aqui eu tô gastando justamente pra eu diminuir as minhas skills E eu poder gastar diamante. Ixi, ixi, não vou matar o peixão. E eu consegui... Agora eu tô fazendo a skill de ponto, né? O que que é a skill de ponto? Calma aí. Deixa eu terminar só o tempo da minha skill. Por quê? Quando eu venho aqui, todo dia, esse S, ele muda qual é o sistema de loteria. Então, o sistema de loteria de hoje foi de eu fazer quantidade de pontos. Às vezes é matar peixe dourado. O de ontem, por exemplo, é de matar peixe dourado. Então, eu clico aqui em sorteio. Vai fazer um sorteio qualquer e eu posso ganhar uma dessas recompensas. Então, quanto mais eu jogo o joguinho do peixe, mais eu posso ganhar. Porque eu vou para os outros sorteios, né? Imagina, o sorteio de diamante aqui em cima aqui tem 88 milhões aqui em sorteio. Tá bom? Como eu já fiz esse, eu venho aqui e ganho... E faço essa missão aqui que realiza um sorteio na loteria. Eu vou ganhar aquela skill ali vezes 50, 50 invocação. E vou liberar mais um baúzinho, que eu ganhei 30 diamante. Infelizmente, eu não tive sorte com os ouros, né? Veio muito diamante para a gente hoje, tá? Então, é... E olha só, entrei com 19 mil aqui no joguinho do peixe. Tô saindo com 88 mil. Maravilha, né? Tem um outro... Deixa eu dar uma licença cruel. Quando nós vamos aqui no joguinho do peixe, né? Você tem um centro de competição. Que é aqueles três tiques que você ganha lá na frente, lá. Você vem aqui e você entra em algum lugar. É muito fácil. Você clica em registro gratuito e você entra dentro da sala. Nessa sala que eu entrei, nós vamos ter... Igual aqui, estamos vendo lá... 20 mil pontuações, né? 20 mil. Cada tiro, se não me engano, custa 100. Então, a gente fica olhando o que vale mais a pena. Tem muita gente que fala que a melhor estratégia, né? Olha, a melhor estratégia é você ficar dando um tiro na cabeça de cada pessoa. Ó, mais um lá em cima. Então, a ideia aqui é a gente... Ó, dei um de 800. Opa, peguei uma tartaruga por 1.200. Aqui não foi. Um grandão aqui não foi. Ó, fez um 800 ali. Fiz um de 1.000 aqui. Mais um aqui. Ó, 1.500. Opa, 600. Então, cara, tudo depende da sua estratégia. E quando você termina os seus tiros, vai consumindo, né? A tartaruga não foi. Ixi, apenas VIP 3 podem participar da compra da sorte. Eita! Tem até... Até no cassino você... Ó, peguei ali mais 1.500. Opa, dei um tirão ali, hein? Ganhei 4.000 no peixe. Então, tipo, existe os estilos, né? Que você chega e só começa a atacar, tá bom? Tem gente que só chega aqui na sala e faz isso. E deixa a sorte, né, mano? E deixa... Chega e deixa a sorte. E vai... E começa a estourar. Tem... Às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Você chega no primeiro ali e você ganha. Às vezes você joga, joga, joga e não faz pontuação nenhuma. Eu já fiquei no top 100 usando a estratégia de um tiro aqui, um tiro ali, um tiro aqui, um tiro ali, um tiro aqui, um tiro aqui, um tiro ali. E pronto, tá? É... Não tem muito mais segredo do que isso pra gente poder fazer. É só você chegar aqui e atirar. Geralmente você tem 5 entradas por dia. E se você tiver uma sorte aí, ficar no... Pegar uma sequência boa, né? Você usar a sua estratégia bem, você fica aí no top 100 e pode ganhar até 1 milhão de gema de ouro, né? Aí, ó... Acabou. Eu fiquei aqui, ó. Ainda não. Fiquei com 67 mil pontos só e foi isso. Beleza? É quando nós... Se a gente vir aqui na loteria, né? É... Ah, não. Eu entrei. Ali tem como você ver o ranking, pra você ver como que tá o ranking, né? Então, é isso, galera. Aqui você custa, ó... Aqui, pra que custa o 7. Então, você consegue vir aqui e se inscrever pra você poder entrar também. Ok, galera? Então, a dica de hoje, os vídeos de hoje foram essa. Invista na sua fazendinha. Se você está feliz, se você gostou das informações que foram passadas nesse vídeo aí, deixa o likezão. Compartilha com os amigos e chama. Chama pra agência. Bora, galera? Juntos nós somos muito melhores. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.